Na Semana Nacional do Trânsito, que vai até o dia 25 deste mês, autoridades e órgãos de Governador Valadares realizam ações para conscientizar a população sobre como evitar os acidentes. Quem passou pela Avenida Minas Gerais pôde ver uma simulação de uma ocorrência com vítima. Caótico, perigoso e tenso. Características que muitos condutores atribuem ao tráfico nas grandes cidades. Governador Valadares acompanha essa tendência. Deveria ter uma campanha no trânsito para que as pessoas conscientizem. Você vê hoje esses motoqueiros aí, corta contra a mão, pela direita, de qualquer forma, e não tem ninguém para que possa estar instruindo. Então, se houvesse uma campanha no trânsito conscientizando essas pessoas, às vezes o trânsito fluía melhor. Anualmente, a Semana Nacional do Trânsito combina ações com o objetivo de discutir políticas para um trânsito mais seguro. Essa simulação, na Avenida Minas Gerais, parou o trânsito. Um carro, uma motocicleta e a vítima de um grave acidente. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, entram em cena. E o ensaio teatral ganha ares de ficção cinematográfica. Essa simulação é justamente para chamar a atenção da população, porque só acontece acidente porque o condutor deixou de cumprir algum artigo, alguma lei do trânsito. Então, a primeira lei que a gente pede para ele, mostra para ele, é a lei da vida. Porque não é uma infração, e sim ele está colocando em risco a vida dele e de outros que estão no trânsito. É uma demonstração, justamente para poder chamar a atenção da população com relação aos cuidados, com relação ao acidente de trânsito. Então, nós estamos simulando aqui um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. Nós teremos uma vítima fatal envolvida, inclusive. Com isso, nós teremos a presença da Polícia Civil, do SAMU, da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros atuando nessa ocorrência. Todo esse empenho para realizar campanhas educativas causam a reflexão sobre o que provoca tanta desarmonia. Se temos justiça para punir os infratores e inúmeras leis para a proteção das pessoas pelas ruas, faltaria respeito? Ninguém está respeitando a sinalização, semáforo vermelho, todo mundo está avançando, pedestre na faixa, ninguém respeita. Olha, depende de cada um. Mas ainda está acontecendo sim o respeito. Mas da mesma forma que acontece o respeito, tem o desrespeito. Esse desrespeito no trânsito quase sempre passa pela falta de compreensão do condutor, que a frota de governador Valadares é de quase 150 mil veículos. São 46 mil motos emplacadas aqui no município para 66 mil automóveis. O desrespeito às leis de trânsito e também à imprudência é que causam acidentes graves. O grande resultado são os homicídios no trânsito, que em alguns casos são dolosos, são culposos, de acordo com o Código de Trânsito. Mas a gente observa também que a pessoa pode prever o resultado daquela conduta e aí a gente vê a figura do chamado pré-terdolo. Quando a pessoa, embora não querendo, ela acaba assumindo o risco de produzir o resultado morte. Mas não são todos os participantes que desrespeitam as leis. O trânsito tem os seus membros conscientes. Tenho tentado. Você viu aí, eu estou tentando vir na minha mão, tentar andar direitinho, né? Justamente para que todo mundo faça isso, para que nada aconteça. E você está na ciclovia? Exatamente, a ciclovia, os meios aí onde está a sinalização, né? Tanto horizontal como vertical, a gente tenta utilizar aí.